Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clube Tudo Azul. Pois é, alguns membros do canal receberam uma notificação do Clube Tudo Azul com bloqueio de conta do clube. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, completando o nosso canal sete anos juntos, por isso que estão nesse número sete aqui, o nosso bolinho simbólico de sete anos junto ao canal. Primeiramente quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela força de sete anos juntos. Então vamos lá falar um pouquinho do que está acontecendo com a suspensão das contas do Tudo Azul por seis meses. Como todos vocês sabem, o Clube Tudo Azul tem uma quantidade de acessos por CPF para cadastrar o clube. Diferente do Interline, você pode comprar passagem para terceiros quantas vezes quiser, pois não tem quantidade mínima e nem máxima de emissão. No caso do Tudo Azul, existe uma quantidade máxima de cadastrar. Então você pode cadastrar cinco CPFs no Clube Tudo Azul e emitir passagens, por exemplo, para esses CPFs. Então, por exemplo, eu tenho o Edinho cadastrado no meu clube. Se eu quiser emitir hoje uma passagem com as minhas milhas para o Edinho viajar para Ribeirão Preto, eu posso, porque o Edinho está cadastrado, meu irmão, no meu clube. Então os cinco CPFs estão cadastrados no clube. Caso eu queira tirar o Edinho para colocar uma outra pessoa, eu recebo como se fosse uma punição de período. Então eu tiro o Edinho e coloco, por exemplo, a minha mãe. Então nesse prazo eu tiro o Edinho, excluo ele, coloco a minha mãe, só que terá dois meses de carência para poder emitir para minha mãe a passagem. Então a Azul, ela coloca como se fosse uma punição por isso. Então ela dificulta o cliente, no caso, a vender milhas, excluir e colocar de novo. No entanto, ele pode colocar uma pessoa, tirar outra pessoa, em cada dois meses ela pode vender milhas se quiser, desse jeito. Então se a pessoa faz isso, ela tem essa jogada, no caso, para fazer essa jogada com a Azul. Só que se a Azul pega a pessoa vendendo milhas para terceiros, emitindo passagem para terceiros ganhando dinheiro com isso, praticando essa prática, no caso, de venda de milhas, fazendo comércio com as milhas da Azul, a Azul ela te pune, né? Então ela dava três meses de punição na conta corrente do cliente. Ou seja, o cliente ficava três meses sem poder usar as milhas do clube. E aí a Azul fez o que? Ela alterou isso para seis meses. Se ela pega o cliente dela vendendo milhas, ou comercializando milhas para terceiros de forma irregular, ela pode, então, cancelar a conta, punir o cliente por esse motivo. Veja o e-mail que um dos membros receberam. Veja. Prezado o cliente tal, 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 tal. Sua conta TudoAzul será suspensa por seis meses. Foram identificadas em sua conta novas movimentações contrárias ao regulamento do programa TudoAzul. E por esta razão, sua conta será suspensa por seis meses a partir do dia 17 de julho de 2023. A cláusula quarto do regulamento citado proíbe o cliente TudoAzul de negociar, comercializar seus pontos com terceiros ou outras empresas. Regras estas previamente divulgadas e aceitas pelo participante. Ou seja, quando você entra no clube TudoAzul, você tem os contratos, você concordou com aquilo. Então, a pessoa que pratica venda de milhas, ela fala assim, é legal. Eu, Leandro, falo, é ilegal. Por que ilegal? Porque quando foi criado o clube de programas de fidelidade no país, não existia, alguns anos atrás, essa prática que é hoje, de vender milhas. Porque todo mundo sabia, alguns anos atrás, que essa prática era para viajar. Você podia fazer com que as milhas se transformassem em quê? Em passagens aéreas. Essa foi a ideologia do programa. Logicamente que dentro do programa foi entrando novos parceiros. Ou seja, você vai fazer com as milhas, compra de produtos, compra de móveis para casa, produtos como celular, geladeira, fogão, micro-ondas. roupas, eletrodomésticos, até passagens de ônibus, você pode comprar com milhas. Mas o programa em si, eles proíbem que você venda as milhas. Por quê? Para não transformar um mercado paralelo. Ou seja, um comércio paralelo de milhas. Ou seja, você ganhou milhas para usar naquele programa, você acaba tirando as suas milhas dali e começa a vender as milhas para ganhar dinheiro. então você começa a criar uma nova regra, um novo programa para você e para com quem você faça, você está fazendo essas vendas. E aí, você vai ver na internet, muitas pessoas falam assim, chama um advogado, processa aqui e pede uma liminar. Eu acredito que até ganhar uma liminar, você consegue, consiga no caso, por algum período e a companhia vai entrar com uma nova ação, mostrando a cláusula que você aceitou, que você concordou com isso e tal. E aí, pode ser que você perca as suas milhas e perca a sua conta. Leandro, é arriscado? Eu falo para vocês com toda propriedade. Alguns membros do canal ganharam algumas ações contra alguns outros programas de fidelidade, não estou me referindo a Azul, e já vi membros do canal perder a conta também. recorreram e perderam. Então, alguns membros já perderam a conta da Latam, por exemplo, por ter feito essa prática. A Latam ganhou contra algumas pessoas. E pode ser que alguns clientes já ganharam também contra elas. Só que, pessoal, imagine vocês, você está ali com uma conta corrente de milhas, você está sempre movimentando essa conta, de repente, você tem a conta suspensa. Para você reativá-la, você precisa contratar um advogado para que entre com uma ação e peça uma liminar na justiça. Você ganha, e você pagou o trabalho do advogado. Qual foi o seu ganho com isso para poder desbloquear a sua conta? Você não teve que pagar o advogado? Eu duvido que o advogado faça isso por R$ 200,00. E, dependendo do volume de milhas que você tem, o advogado vai acrescer os olhos. Ele vai falar para você, R$ 100 mil milhas é X valor. R$ 200 mil milhas, R$ 300 mil milhas, R$ 500 mil milhas, R$ 1 milhão de milhas, R$ 5 milhões de milhas, R$ 20 milhões de milhas. Então, eu acho muito arriscado você fazer essa prática de vender milhas, principalmente para esses sites de venda. Por quê? Você imagina, se fosse legal, eu sempre carrego isso e falo para o pessoal, por que você é obrigado a dar um cheque em branco para essa companhia? Para essa empresa que compra milhas? Por que ele é um cheque em branco? Porque você é obrigado ao vender as milhas passar os seus documentos pessoais até aí tudo bem. Só que você é obrigado a passar a sua senha de acesso, sua senha de resgate, o e-mail cadastrado, o seu login. Eles ainda vão consultar você no SPC. Então, se isso não fosse um crédito, né? e teoricamente acima de um crédito. Por quê? Porque você é obrigado a passar dados que são sigilosos para esta empresa. Esta empresa vai mudar tudo que está no seu login. Ela vai colocar o telefone dela, ela vai pegar o seu e-mail, por exemplo, seu e-mail é leandrovieira arroba blá 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 blá. O que ela vai fazer? Ela vai colocar as suas iniciais de nome, talvez, no meio do e-mail vai colocar uma inicial que é referente ao programa deles, de compra de milhas e a senha. Eles vão alterar. Então, se isso fosse legal, por que você passa seus dados pessoais? É a mesma coisa que você falasse para mim, Leandro? Então, eu vou passar para você a minha agência e conta, senha, senha de resgate, meu token, para você usar minha conta corrente. porque é exatamente isso que você está fazendo. Passando seus dados pessoais, confidenciais, para uma empresa para resgatar milhas e, no caso, vender milhas. E do jeito que está hoje, não está nem bom, é? Porque eles estão pagando com um dia, com 30 dias, 60, 90, 120, 150 dias. Então, gente, eu vejo assim, todo o risco que você está causando fazendo isso é para você mesmo. se você perder a conta ou tiver a conta bloqueada, depois você não vai chorar que você teve a conta bloqueada, que você precisa de um advogado bom para recorrer, porque você pode recorrer. Eu não estou falando que você não pode, você pode, só que você terá um custo por isso ou o advogado vai fazer de graça para você. Eu desconheço algum advogado trabalhar de graça para o cliente que nem conhece, por exemplo. Então, é isso que é minha preocupação com vocês. Vocês querem atentos para o que está acontecendo. Agora, cada um é cada um, cada um sabe o que faz. Se quiser vender, quem venda, mas arque com as consequências depois. E na internet, você vai ver muita gente falar que pode vender sim, que você pode fazer sim, que além do consumidor, não sei o que, blá, 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 blá. De novo, eu repito e falo. Você está dando cheque em branco para uma empresa. Se fosse legal, não era assim que era feito. Se fosse legal, teria uma outra forma de vender as milhas, não entregando cheque em branco para a empresa. Está certo? Espero que vocês tenham entendido, visto aí o que está acontecendo, com a Azul agora, com um bloqueio de seis meses na sua conta, tudo azul. Pessoal, vamos para os abraços, então? Tainara Carvalho, um grande abraço. Eviu, meu doc, um grande abraço. Ana Cristina Vieira, um grande abraço. Gustavo Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.